Eu entrevistei aqui sexta-feira o Anderson Correia e essa entrevista tá no YouTube já, o pessoal quiser assistir tá lá. Paraibão, tem mó cabeção, parece um Paraíba, cara de brua, bonita. E ele falou por, sério, falou por uns 5, 7 minutos do sensação. E ele citou o Trem Brasil e assim como ele, vários já falaram o CD Trem Brasil, mudou a história do pagode. Na tua opinião? Porque a capa do CD já diz tudo. Pianinho. Por que um piano dentro da favela? Porque o samba é o que? A favela. O pinano é o que? A riqueza. Os concertos, a área nobre. Então nós levamos o piano pra dentro da favela, que vem logo de cara no meu sorriso. E trouxemos o maior maestro e arranjador que existia na época. Que era Luiz Avelar. Que todo mundo achava que ele não tinha a ver com o samba. Mas como é que ele não tinha a ver com o samba se ele produziu o Djavan? E se você pegar os primeiros discos do Djavan, são fãs, são samba. Falei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Só não punha cavar que eu conheço não. Sim. Mas era samba. É... Como é que é? É... O Brasil de Edson e Pedro Quem inventou, quem destruiu, teve o viveira Tudo samba. Então... E a produção junto com o prateado. E esse sem o prateado não tem nada, velho.